E aí galera, hoje eu vou mostrar um acessório que não é da GoPro, mas que eu acho bem interessante, que é o cartão, o leitor de memória. Eu vejo duas vantagens nesse produto, uma é a velocidade de transferência e outra é que você deixa de usar a GoPro para transferir, você está arriscando menos sua câmera queimar ou a porta, a danificar a porta, então eu acho que é muito interessante você ter um desses junto com sua GoPro. Vamos ver agora o teste de velocidade de transferência. E aí 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 E aí